Meus amigos, muito bom dia, Jorge, eu sou representante da UNAFISCO Nacional, diretor da Defesa Profissional e presidente da Delegacia Sindical de Brasília do Sindifisco Nacional. Queria fazer um cumprimento especial ao deputado Kleber Verde, não só pela presidência desse evento, que é muito importante para que nós saiamos daqui com o compromisso de ajudá-lo nessa missão. Então, veja bem, o passo mais importante ele já deu, junto com o apoio dos colegas que estavam aqui, e eu vi muitos deles, dos quais Bom Tempo e o Roberto Negri, na coleta de assinatura para que a PEC 6 nascesse. Esse já foi um grande passo. A gente tem acompanhado o mandato do deputado Kleber, que é um parceiro do nosso sindicato, da nossa associação, e é indiscutível o apoio que ele dá. Só que esse apoio, sozinho, não vai valer de nada. Aqui no Distrito Federal, a gente tem a felicidade de ter a deputada Érica como nossa apoiadora, nossa parceira, mas é preciso que esse apoiamento, ele cresça em todos os estados. A minha sugestão para vocês, colegas aqui de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, é que a gente se aproxime dos parlamentares federais nas nossas bases, apresente essa pauta que é absolutamente meritória e justa, para que a gente consiga aumentar esse apoio político e ajudar o deputado Kleber nesse encaminhamento. Logo que a PEC foi protocolada, eu acompanhei a iniciativa do deputado em se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que houvesse um consenso de apensamento da PEC 6 para a PEC 555, que significa, em apertada a síntese, ganhar muito tempo de tramitação e ver a nossa pauta logo aprovada. E veja, eu falo nossa, sem nenhuma expectativa de me aposentar, ainda tem uns 15 anos aí pela frente, mas eu gostaria muito, muito que no futuro eu tivesse aqui um colega ativo, defendendo o meu direito enquanto aposentado. E é esse papel que eu faço hoje, conclamando os colegas a fazer esse trabalho, de repente, sobre a liderança do Mozap, na figura do nosso presidente Edson, e desde já endosso o apoio do Sindifísico Nacional, da Unafísico Nacional, nessa batalha que é meritória e, como eu disse, justa. PEC 6 já. Tamo junto, pessoal.